A Adelane agora acabou de ser solta e ela apareceu já, já fez um vídeo, já fez os stories aí, aparentemente pelo menos ela tá passando a imagem de que tá em alto astral, que tá pra cima, né, tá forte, tá acreditando, né, olha o momento aí. Boa noite Brasil, olha quem apareceu, gente, nós vamos conversar ainda, tá, tô aqui com mames, contando as aventuras da cadeia, eu tava presa, meu Deus do céu, já comi, ó, comi uma tripinha, olha papis aqui, esse é foda, hein, esse não larga. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, vou falar tudo com vocês aqui, tá, só tô organizando as ideias, que eu fui querer ser a mostradinha, passei mais 14 dias presa, enfim, meu Deus do céu, é tanta coisa pra contar, tanta coisa, mas eu tô firme e forte, acreditando sempre na justiça de Deus, porque ele é fiel e justo e ele cumpre e vocês não irão se arrepender de ter me apoiado, aos que a apoiaram, né, quem não apanhou... Algumas pessoas estão achando aí que ela tá mais magra e tal, diz que ela tá mais abatida, realmente parece que ela emagreceu um pouquinho, né, e ela aparece, né, pelo menos ela tá demonstrando, tentando demonstrar ali, né, o máximo possível de que tá forte, né, de que tá totalmente pra cima, né, com positividade ali e tal, você vê ali que ela já aparece no vídeo, aparecendo como se não tivesse acontecido nada, né, nunca aconteceu com ela, muitas pessoas estariam tristes, né, sei lá.